Vou desafiar você Mas tem que dançar MC Sapão Featuring DJ Detona Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então desafiar você Você diz que sabe